Olá Lucas, olá aos ouvintes da Rádio Cultura, vocês também que podem nos acompanhar pelo Facebook da Rádio Cultura, onde nós temos mais uma vez aqui no comercial de alimentos ILC, eu vou falar com a Luciana que está junto conosco, e a gente está entrando então aqui diretamente no comercial ILC, onde é o mercado, e nós vamos falar um pouquinho da agropecuária até lá. Boa tarde Luciana, tudo bem? O que é que nós temos da agropecuária até que a nossa cinegrafista está chegando até aqui? Boa tarde, assim ó, na agropecuária a gente tem diversas variedades em semente de pastagem de verão, semente de milho, temos milho transgênico a partir de 67,90, temos semente de capim sudão a 157,50, saco de 30 quilos, semente fiscalizada, ração para cachorro, tem a ração badogia a 129,90, temos ração para gado, tanto corte quanto leite por 48,00, temos ração, temos braquiária também, semente de pastagem perene por 331,98. Que beleza, então tá aí, já que nós temos uma cinegrafista agora, Luciano querendo mostrar as flores que nós temos aí, está chegando finados, então está todo mundo preocupado, né, aonde vai comprar mais barato, não é isso? No ILC, é claro, aqui a gente tem flor a partir de 4,98 a pecinha, claro, variedades, temos grandes variedades, rosas, flores de diversos preços, mas a partir de 4,98. Que beleza, então tá aí, preço sensacional, nós temos aqui também do bazar que tu está mostrando, né, Aline, e nós vamos então, mais aqui para o fundo, onde nós vamos procurar, que nós temos aqui as sensacionais barbadas, barbadas, como a gente fala sempre, né? O que que nós vamos mostrar, então, aqui em primeira mão, que nós temos agora, tá chegando, Aline, para nos mostrar aqui para nós, onde nós temos aqui lugar de frios, como se diz, né? O que que nós temos, então, aqui a apresentar? Na parte dos frios, eu acho que a principal oferta para o fim de semana é a coxa seara sem dorso, a R$ 7,89 o quilo, coxa de primeira qualidade, né, num preço impecável. Temos também, assim, a margarina Coamo, 80% lipídio, por R$ 127,99, margarina Duales, 500 gramas, por R$ 288, temos presunto, temos queijo, uma grande variedade de produtos. Que beleza, então tá aí para vocês aí, nós falamos de frios, e agora nós temos também o que mais tu vai nos apresentar para nós aí? Temos várias ofertas, temos dois tipos de ofertas, no início, durante a semana toda, e a partir de quinta-feira. As ofertas especiais são quinta, sexta e sábado, e no sábado a gente sempre coloca uma mercadoria, né, em uma oferta imperdível, preço abaixo de custo para o nosso cliente. E convidar a todos que venham conhecer o ILC, e quem já conhece, venha nos visitar, temos bastante flor, velas, tudo para essa parte da semana que vem de finados. Cervejinha, agora aquece o tempo, todo mundo quer tomar uma cervejinha, temos uma grande variedade também de carnes congeladas, salsichão, coxa e sobrecoxa, coxinha da asa, filezinho, tudo em excelente preço. Que beleza, eu queria saber o seguinte, então, para nós vir conhecer o mercado, quem não conhece para chegar aqui, qual é o horário de atendimento? De segunda a sexta, das oito e meia ao meio-dia, da um e meia às seis, e aos sábados, das oito às onze e meia da manhã. Telefone para contato? 984-0403-84 e 3252-1596. Está aí, então, para vocês aí, agora, então, eu queria te agradecer alguma coisa, e antes de tudo isso, também, nós já fizéssemos o convite também, para todo mundo dar uma chegadinha aqui no ILC Comercial de Alimentos, né? O que nós temos aí? O endereço, nós não falamos bem certinho, né? Ou já falamos? É, bairro Uruguai, 110. Está aí, então, para vocês aí, bairro Uruguai, 110. Está aí, para vocês, então, mais um Rádio Shopping, o Luiz Fonseca, diretamente aqui do Comercial de Alimentos, ILC, eu e a Aline Derenberg, né, sempre trabalhando junto, falamos com a Luciana e para o Show da Tarde. Oferecimento também é do Mercado e Feireling, lá da rua Júlio de Castilho, 1379, telefone 3252-1412. Mais um Rádio Shopping, Luiz Fonseca, diretamente do ILC Alimentos. Falei com a Luciana, junto com a Aline, para o Show da Tarde, Lucas.